A questão 24, ela não fala sobre fração, nem sobre porcentagem. Ela fala sobre isso aqui, sobre média, média aritmética, média aritmética de valores dados. Então ele falou que uma pessoa comprou quatro camisetas de valores diferentes, conforme mostra a tabela. Olha, essa tabela aqui já é o diagrama que você precisa para resolver o problema, né? Você já tem as informações aqui já esquematizadas. Tá, então ele deu o preço dessas três camisetas aqui. E está faltando essa aqui, essa não foi dada. Mas ele falou a média, o preço médio é 40 reais. Bom, a pergunta que ele faz, ele quer saber a diferença entre o valor da mais cara e a mais barata. A gente tem que descobrir esse valor aqui, né? Para poder responder isso. Quem é mais cara e quem é mais barata? Tá, então a gente tem essa informação aqui. A média vale 40. Olha só, se a média vale 40, quanto é que vale a soma desses quatro valores aqui? 160. Por quê? Porque a média não é a soma dividida pela quantidade de valores. Eu tenho quatro valores. Eu somei, dividi por quatro e encontrei como resultado 40. Quer dizer, 160 é o número que eu faço a divisão por quatro e encontro como resultado 40. Claro, você pode fazer isso aqui, descobrir esse 160, raciocinando ao contrário. Passa o filme ao contrário. Eu tenho a média 40. O 40 eu encontrei quando eu dividi alguém por quatro, porque são quatro valores. Então, você vai fazer o contrário. Em vez de dividir, você vai multiplicar, vai achar 160. Então, essa soma aqui dá 160. Então, para essa soma aqui dar 160, quanto que tem que ser esse preço aqui que você não sabe quanto é? É só você pegar 160 e tirar isso, né? Tirar esses três valores aqui. Quanto é que somam esses três valores? 45 com... 45 com 25, isso dá 70. 70 mais 30, isso dá 100. 100. A soma desses três dá 100. Então, para chegar a 160, o valor que você tem que ter aqui é 60. E aí dá certinho, né? A soma deles vai dar 160, dividido por quatro vai dar uma média de 40. Tá, então a camisa Apollo custa 60 reais. Ele quer saber a diferença entre o preço da mais cara e a mais barata. A mais cara é qual? Essa aqui, 60. É Apollo. E a mais barata é essa aqui, ó. Custa 25. Então, a diferença de preço entre a mais cara e a mais barata, isso aqui vai dar 60 menos 25, que dá 35. 35 reais é a diferença de preço que ele pergunta. Isso lá nas respostas corresponde à letra... Letra D de Delta. E aí Tchau. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto